E por falar em férias, vamos aprender a fazer uma receita deliciosa de torta de sorvete. E quem vai mostrar pra gente é a confeiteira Andréia Costa. Acompanhe na reportagem de Thaisa Aureliano. A receita do Manhã da Gente de hoje é uma torta de sorvete. E olha só o tamanho da taça. Dá pra 10 pessoas, quer dizer, dependendo da vontade de comer essa sobremesa e esse doce. Porque Andréia garante que é bem deliciosa, bem refrescante. Dá até pra comer um pouquinho mais, né Andréia? Dá pra comer bem. Então explica lá pra gente primeiro os ingredientes que a gente já conversou um pouquinho antes. E eu já sei que o segredo desse bolo pra dar certo pra ir pra geladeira é o óleo. Então não pode substituir por manteiga nem margarina. É verdade, a gente faz a receita com óleo porque a manteiga indo pra geladeira endurece. Então na hora de você cortar o sorvete você não consegue. É por isso que às vezes a gente vai fazer um bolo em casa, mistura com camadas, põe na geladeira e ele não fica tão bom pra comer no dia seguinte. É verdade, é bom a gente seguir a receita certinho porque com certeza dá certo. Então a base dessa sobremesa é a torta, né? É o bolo, então vamos lá pros ingredientes. É algo bem simples, né? Sim, vamos fazer uma massa bem simples. Todos os ingredientes no liquidificador, não tem segredo, não tem como errar. Só seguir a receita certinha. Vamos lá, tem os dois ovos. Vamos iniciar colocando os ovos. O óleo. O açúcar e o chocolate. E aí pode ser qualquer tipo de óleo, de açúcar, de chocolate? Sim, aqui eu tô usando o açúcar triturado, mas pode ser o cristal. Se for o cristal só tem que bater um pouquinho mais, que ele demora um pouquinho mais pra desmanchar. É bom que é bem prático o valor, né? É acessível também, encontra fácil no mercado. Isso, qualquer açúcar fica legal. E o chocolate, aqui eu tô usando 50%, mas pode ser o 32%, o chocolate um pouco que você tiver em casa, que dá certo também. Então eu vou bater só um minutinho isso aqui e a gente depois coloca a farinha. E aí, André, bateu já uma primeira parte pra poder ficar bem homogênea essa massa. Isso, pra poder bater os ovos, o óleo. E agora nós entramos com o leite, a farinha de trigo e o fermento. Aí bate mais um pouquinho, só o tempinho de misturar mesmo, não precisa bater muito. Aí batemos mais um pouquinho e vamos colocar na forma. Todos os ingredientes batidos, agora é a hora de ir pra forma já untada, não é isso? E aí depois vai pro forno. Isso, vamos colocar agora na forma. Uma forminha 20 por 30, dá essa receita certinha. E aí vamos pro forno. E aí depois que sai do forno, sempre dá vontade de dar um belisquinho, né? No bolo fofinho, gostoso, assim. Fica saboroso até pra comer separado essa receita, né? Sem ser junto com o sorvete e o recheio. Sim, esse bolo ele é muito saboroso, bem fofinho. Dá pra comer com cafezinho, maravilhosamente. Vamos lá. E a gente vê que ela ficou bem consistente. A receita tá bem homogênea. Então vai render pra pelo menos uns 10 pessoas, como você já tinha me dito aí, né? Dá tranquilo. É, o bolo, na verdade, ele vai até sombrar mais naquela taça ali. A gente vai usar mais ou menos a metade dessa massa ali. Vai dar pra o café. Dá pro café. Agora vai pro forno, 180 graus, mais ou menos entre 30 e 40 minutinhos, o bolo tá fofinho. E aí aquela história do forno já tá pré-aquecido. Pré-aquecido, já deixei ele lá ligadinho. E aí é só levar o bolo pra lá agora. O bolo já saiu do forno e Andréia, a costa é muito prática. Quase a gente não consegue pegar todo o desenrolar dessa receita, porque realmente já tem muito tempo de trabalho e aí fica tudo mais prático, né? Já deixou bem encaminhado pra gente mostrar pra você. Então o bolo já tá aqui fofinho, vai sobrar pro café, como a gente prometeu. E agora, Andréia, vamos para as camadas. Como é que você faz pra ficar tão bonito assim? Então, vamos começar a montar. Eu começo sempre com um pouquinho de recheio, porque é sempre bom no finalzinho, né? Aquele cremezinho assim, bem cremoso. Então a gente começa pelo recheio. Coloca um pouquinho do recheio. Nós vamos montar uma taça de ninho com Nutella. Então esse recheio é de ninho. Você pode fazer o brigadeiro que você já tá acostumado. Aí a gente bota um pouquinho do sorvete. Esse sorvete é um sorvete caseiro, que eu mesmo preparo, mas você pode usar aquele sorvete que você compra lá no mercado, não tem problema nenhum. E aí também pode misturar o sabor, se quiser mais cítrico, né? Com limão, maracujá. É, pode escolher o sabor de preferência. E aí vamos na camadinha do bolo. E aí a gente cortou aqui em tirinhas pra facilitar. E já vai colocando. Isso. Fazemos a camada do bolo. Voltamos com o recheio. Pode usar também dois tipos de recheio, como eu usei naquela lá. Aquela lá é a Dois Amores. Então tem o recheio de leite condensado e o recheio de chocolate. E o sorvete eu procuro colocar sempre um sabor neutro, que combina com todos os sabores. Esse aqui é um sabor de leite condensado, esse sorvete. E aí vai só intercalando o sorvete, o recheio e o bolo. Ó, o sorvete. A gente vai com o recheio. Agora eu vou botar um pouquinho da Nutella, porque o nosso sabor é limpo com Nutella. Para quem gosta daquela textura crocante, também pode cair bem aqui, não sei se castanha, amendoim, algum tipo de floco. Fica ótimo. Pode fazer de crocante, pode fazer. Eu faço muito também, tem bastante saída no iFood, o de Kit Kat. Eu corto o Kit Kat, picadinho e boto no meio. Fica também maravilhoso. E aí intercala da forma que achar melhor. Se gosta de mais bolo, se gosta de mais recheio, de mais sorvete. É verdade. Não tem segredo. E aí eu já aproveitando quando você está montando, para saber um pouquinho da tua história na confeitaria, porque como diz aqui, o teu nome é confeitaria artesanal. O sorvete, né? Você é quem fez, tudo você que faz, né? E realmente o que é que te cativou nessa área, a ponto de trabalhar com isso aqui em João Pessoa? Bom, eu vim do Rio, né? E lá no Rio eu já trabalhava com confeitaria. Eu ainda criança, eu ficava admirando a minha tia, a minha tia Cleide, que ela fazia os nossos bolos de aniversário. Então eu ficava ali olhando, eu pequenininha, mas ficava admirando aquilo ali e achava lindo. Então quando eu cresci, os leites de condensado da minha mãe não paravam no armário. Ela nunca sabia onde tinha ido parar, né? Ela fazia as compras e quando precisava, não tinha. E aí... Porque você fazia para dividir, né? Não comia tudo só. Não, a gente comia, eu juntava as amigas, a gente já comia com medo da minha mãe ver que eu tinha usado os leites de condensado. Então eu já juntava as amigas de tarde, fazia, já comia e pronto. E qual é o segredo da confeitaria? É mais difícil, por exemplo, que a pastelaria, enfim? Bom, eu acho que depende do nosso amor, né? Eu sou apaixonada pela confeitaria, a parte de bolos, de doces. Quando a pessoa gosta mais da parte da panificação, também fica fácil, né? Mas eu sempre fui apaixonada pela confeitaria, bolos e doces. Tem que fazer o que gosta. E aqui ela finalizou, agora vai para o acabamento, né? A parte final, que tem que estar bonito, além de gostoso. Tem que estar bonito. Vamos botar mais um pouquinho da Nutella. Vou até botar aqui um saquinho, para poder a gente fazer aquela decoraçãozinha bonitinha. Mas se não tiver em casa, não se preocupa, fica à vontade. É, qualquer saquinho, você corta a pontinha, dá para utilizar. Esse saquinho vem de qualquer loja de produto de confeitaria, você encontra bem baratinho, real. Também é bem acessível. Bem acessível. Cortou a pontinha, a gente joga o leite ninho, ninho com Nutella, né? Na peneirinha assim, para ficar bonitinho. Vem com a Nutella, para fazer um acabamento. Não tem segredo. Quem assada nessas férias, vai, vão ficar bem felizes. E para ficar mais bonitinho, eu venho com um chantilly só para fazer um acabamentozinho aqui. E ele já está com a cobertura desse sorvete e não precisa pôr mais nada. Isso, não precisa mais nada. Aqui já finalizou. Está com um cara que vai ser difícil de sobrar. Mas se sobrar, quanto tempo na geladeira dá para conservar essa sobremesa? Bom, como é sorvete, ele dura até dois, três meses na geladeira sem problema nenhum. Tampadinho, tem que ser bem tampado para poder não ressecar, né? Mas não dura. Não dura nem um dia. E é claro que a gente vai provar também. Tem, mas antes da gente terminar, eu queria que você convidasse as pessoas para conhecer um pouquinho mais do teu trabalho e desse teu amor pela confeitaria. Sim, eu queria convidar vocês para conhecerem, né, meu trabalho. Vim do Rio de Janeiro para João Pessoa e aqui também já estou exercendo o trabalho na confeitaria. Instagram, Andréia Costa Confeitaria. Estamos também no iFood, Andréia Costa Confeitaria. Dá uma passadinha lá, começa a nos seguir e acompanhar o nosso trabalho. E agora a gente prova, porque quem faz também tem que provar, é o controle de qualidade para saber se está tudo certinho. E a gente vai fazer o convite para você fazer essa receita em casa também, enquanto a gente prova. Muito obrigada e até a próxima receita do Manhã da Gente. Então agora nós vamos para a melhor parte, que é a prova de qualidade, né? Sim, sim, bom. Vamos lá. Vai estar bem duradinho, vai ficar bem estruturado. A Alice, que é neta de Andréia, é quem vai dar o veredito aqui. E aí, a sobremesa ficou boa, Alice? Ficou. O que você mais gostou? Foi do sorvete, do bolo, do recheio? Não sei, estava tudo muito gostoso. Ah, então comeu misturado. Se sua avó quiser fazer novamente, você vai comer de novo. Sim. Não vai nem achar ruim. Uhum. Eita, que delícia, né? Eu tenho certeza que você que está em casa também ficou com vontade. Isso eu acho que a Thaisa, viu, se deu muito bem. Andréia, você arrasou, viu? Parabéns pela receita. Quem perdeu, vai lá no YouTube, fica disponível, dá para anotar e fazer em casa aí com a criançada, fazer a alegria das crianças. Fazendo...